Seguinte, mano, tamo aqui novamente no Mortal Kombat 1 e desta vez aqui pra sofrer, né, basicamente, mano. O que que eu decidi fazer no vídeo de hoje? Eu decidi enfrentar simplesmente a CPU aqui do Mortal Kombat 1 no nível mais difícil que tem, né, no Very Hard aí, basicamente. E, mano, se você não conhece, velho, como funciona muito bem a CPU dos Mortal Kombat, mano, só saiba que o mais difícil é bagulho de doido. É só isso que eu tenho pra falar, velho. A dificuldade mais difícil, né, na maioria dos jogos de Mortal Kombat é um negócio tremendamente bizarro, até porque parece que ele já sabe mais ou menos, ele lê, né, parece antecipadamente os seus golpes. É incrivelmente bizarro mesmo, né, acho que o único que eu me dei melhor, assim, jogando o mais difícil foi o Mortal Kombat 9, eu não sei porquê, mas eu consegui vencer algumas lutas lá. Mas aqui, eu acho que eu não venci nenhuma até então, se eu venci uma, foi muito, então é isso, mano. Eu vou tentar vencer uma luta aqui na dificuldade mais difícil dentro do Mortal Kombat 1, acho que vai ser bem interessante, até porque eu não vejo muita gente falando sobre isso, sobre a dificuldade da CPU, principalmente nesse jogo aqui. Então, eu acho que vai ser massa eu mostrar pra vocês o quão absurdo e bizarro isso aqui é, mano. Então, vamos lá, vamos começar aqui jogando de Smoke, né, porque faz tempo que eu não jogo com ele, então vamos selecionar ele aqui. Eu vou colocar aqui também, ah, pra começar, mano, vou colocar, vai, o Reptile aqui pra enfrentar mesmo, vou colocar a Sirena de Camion aqui, e o Reptile, mano, quem que eu coloco de Camion pra ele? Eu nem sei, velho, o pessoal nem joga de Reptile, eu não sei qual Camion ele usa, vou colocar o Scorpion, talvez o Scorpion seja aí apropriado pra ele, né, vou colocar aqui no muito difícil. E meus amigos aqui, eu já vou, já tô, já vou aceitando o que eu vou perder, tá ligado? Mas vambora. Beleza, mano, bora lá, então, eu vou muito provavelmente tomar um fumo nisso daqui, mas vamos lá, velho, o objetivo aqui inicialmente é não ser Perfect, ok, já consegui evitar o Perfect aqui, nice, vai, Sirena, vamos, vamos, mano, pelo menos aí um roundzinho, vai, será que eu consigo vencer um roundzinho? Nossa, eu fiz a Sirena errado, cara, nossa, mano, é muito ruim você ficar muito tempo sem jogar com o personagem, mano, eu fico totalmente desacostumado aqui, olha aí, já dava pra fazer um combo aqui, mas, por exemplo, eu já não consegui, mas vamos ver, mano, se com o Smoke eu consigo dar algum trabalho. Nossa, fiz um excelente TP aqui agora, mas vamos ver se com o Smoke eu consigo dar algum trabalho aqui pra cima do Reptile, né, até hoje eu não aprendi a fazer o cancel, rapaziada, então, vou ter que usar a Sirena aqui pra tentar fazer os meus combos, ih, tomei, vou ter que quebrar, vou ter que quebrar, vou ter que quebrar, vou ter que fazer aqui um Fatal Blow, quebrei, ok, vai, Sirena, brilha, nice, ah, 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 aê, mano, consegui vencer um round, velho, não tô nem acreditando, mano, no final, consegui vencer aqui o primeiro round, isso aqui é só pra iludir, né, agora ele vai começar a defender tudo aqui, ó, já usou o Scorpion ali de forma inteligente, já fiz um negócio errado, não era pra ter feito isso, era só pra ter feito um overheadzão, enfim, vambora, é, o lance do, da CPU no máximo, cara, é que ela, tipo, ela, basicamente, consegue extrair o melhor de cada personagem, mano, isso é um problema gigantesco, né, com seu oponente, claro, porque, pô, ela faz combo de praticamente todos os personagens aí, e acaba dificultando muito a minha vida, e, mano, como é que não pegou esse agarrãozinho, velho, que mentira brabo, velho, ok, ok, aê, consegui fazer um armor aqui, mano, não é possível que eu vou conseguir vencer, velho, nossa, eu tô me iludindo, mano, talvez eu não devesse me iludir assim, velho, eu não sei porquê, mas eu tô conseguindo dar um trabalho aqui, ok, armor, ai, meu Deus do céu, mano, será que tem chance de eu vencer isso aqui, velho, ok, aê, quebrou, beleza, ele dá só a barra dele pelo menos, nossa senhora, calma, aê, mano, mal de tagarrão, velho, ok, vai, aê, deu um up block, nossa, mano, não deu tempo de chegar perto dele, cara, tá muito concorrido isso aqui, velho, uma coisa interessante, mano, de jogar aqui com o smoke, principalmente nesse modo mais difícil, é que, tipo assim, o smoke, nossa, ele deu um up block, me ferrei, velho, é que o smoke, ele é um personagem muito de mindset, né, ele é um personagem que engana bastante, por isso que ele é bom jogar contra players, né, porque, pô, ele fica invisível, tal, você consegue fazer algumas coisas diferenciadas com ele, ih, pegou, hein, pegou, hein, será que vai pegar, velho, mano, não pega, velho, ah, nem fiz agora, nossa, eu não tô conseguindo mais fazer combo com o smoke, mano, simplesmente, velho, mas, assim, o smoke é um personagem muito de mindset, e ele é meio ruim contra bot, se você for parar pra ver, né, porque, pô, o bot, ele meio que, ah, mano, que isso, velho, ele meio que já me antecipa o seu golpe, né, ele não necessariamente vai cair nos jogos mentais, aí, que eu fizer com o smoke, então, por isso que o smoke não é tão bom, mano, eu tô esperando ele fazer uma coisa aqui, mas ele não vai fazer, velho, tô esperando muito, ai, meu Deus, ele não vai fazer, eu tô esperando muito ele fazer um project, mano, ele não vai fazer o project, ai, eu acho que não deu, velho, velho, tava esperando, se pegou, mentira que eu vou ganhar a primeira, mentira, mano, nossa, cara, eu não acredito, mano, eu não acredito que eu consegui vencer aqui o reptile, ah, que no modo mais difícil, meu amigo, eu achei que eu ia tomar um fumo aqui inicialmente, mas não, velho, eu consegui vencer, tudo bem que eu tô jogando contra o reptile, que é um dos piores personagens do jogo, na minha opinião, mas, mesmo assim, velho, tem mó cota que eu não jogo aí, de fato, com o smoke, eu não tava nem conseguindo fazer um combo sequer, e acabei vencendo, que coisa bela, vou trocar de personagem aqui, mano, puxei outra aqui agora, simplesmente, contra o Liu Kang, né, mano, e, cara, não sei se eu vou tankar esse aqui não, hein, mano, Eu acho que eu tanquei mais a outra ali, porque era contra o reptile, né, velho, como eu disse, ele é um dos piores personagens do jogo, na minha opinião, tá ligado, mas isso não anula também o meu feito, né, mano, conseguir vencer no mais difícil aqui, de fato, é um feito e tanto, né, principalmente do personagem que eu não tô jogando tanto mais, que no caso é o smoke, né, pra quem não sabe, eu não jogo mais de smoke, eu só jogo agora de Kung Lao, então, é por isso que eu tô apanhando também pra fazer os combos, tá ligado, porque, pô, eu realmente meio que, entre aspas, desaprendi a jogar com o personagem, né, ainda tenho um pouco de noção, mas não é a mesma coisa de quando eu jogava direto, né, mano, então, é isso aí, mano, É isso aí, eu vou ser provavelmente obliterado aqui agora, meu Deus do céu, ixi, tentei fazer ali o armor, não deu muito certo, e o Liu Kang aqui vai me amassar, muito provavelmente, velho, lembrando que esse Liu Kang aí é muito potente com esse Kung Lao, né, mano, eu acho que ele não vai fazer as manhas que os players normalmente fazem, né, mas, mesmo assim, é um bicho potente, mano, ó, acertei um overheadzinho aqui nele, hein, mano, será que agora eu finalmente consigo acertar um combo, cara? Meu Deus, vamos ver, velho. Ah, não consigo, mano, eu simplesmente desaprendi, velho, eu não consigo fazer o combo mais, mano, caraca, eu fazia esse combo numa facilidade, mano, agora eu não consigo fazer nada com ele, praticamente, né, meu Deus do céu, e eu sei esse combo aí, eu sou praticamente morto aqui nesse jogo, né, não tem muito o que fazer, mano, porque a potência aqui, de verdade, do Smoke, na minha opinião, é o dano absurdo que ele dá com esse combo, e se eu não tô conseguindo efetuar esse combo, eu tô praticamente perdido, né, essa aqui é a grande true, e é isso, eu vou ser obliterado demais aqui, olha isso, olha como ele me finalizou, mano, mano, o foguinho low, velho, nossa, foi amassado, mano, cara, não, não é possível, velho, eu vou tentar de novo aqui com o Smoke, e se eu não conseguir, obviamente que eu vou puxar o meu main principal, claro, né, que é o Kung Lao, o main principal é difícil, né, mano, porque aí fica meio redundante aí, mas enfim, vamos ver aqui o que eu consigo fazer aqui, beleza, depende, claro, isso, mano, tomei agora um combão esquisito, hein, não dá tanto dano até os combos, né, que a máquina faz aqui, eu pelo menos não fiquei com o Liu Kang, né, se fosse um player aqui, já ia tirar um pelo menos uns 300 de dano, tirou só uns 250, beleza, ah, já troco de lado com ele aqui, nice demais, já faço isso aqui, ó, low, nice, ai, mano, caraca, velho, beleza, armor, ih, peguei, hein, ele vai ter que quebrar, mano, ele vai quebrar, é óbvio que ele vai quebrar, né, nossa, tomei o combão, mano, caraca, esse overhead que eu tô fazendo tá sendo muito na loucura, velho, beleza, vai, faz o project aí, vai, mano, eu vou fazer isso, velho, na moral, isso é muito forte, cara, essa estratégia que o Smoke eu fazia muito no online, mano, esperava o cara utilizar o project e só usava o Fatal Ball na cabeça dele, já que o Fatal Ball aqui do Smoke ele pega muito a distância, mano, muito bom, incrível demais, consegui vencer aqui, é, o primeiro round do nosso querido Liu Kang, que isso aí já pra mim já me satisfeita, velho, muito provavelmente eu vou perder os outros dois aqui, mas já tá bom demais, mano, ok, ah, vai, cara, não vai, eu não consigo fazer mais, mano, que agonia, cara, mano, ah, velho, vou ter que jogar de, voltar a jogar de Smoke só pra fazer esse combo, mano, cara, eu não consigo fazer mais de jeito nenhum, velho, que bagulho absurdo, muito doido isso, né, mano, ai, tomei, tomei, nossa senhora, um danozinho incrível, ok, tá me botando no cantinho aqui, deixa eu trocar de lado aqui, por mais que eu tome um combo, é, acho que é melhor do que ficar ali no cantinho, ele me empurrou pro outro canto, mano, meu Deus do céu, velho, difícil, hein, beleza, ai, meu Deus do céu, morri, velho, nossa, que dano, ok, peguei desprevenido, ah, mano, vai, velho, pelo menos uma vez o combinho, vai, cara, não vai, eu não aprendo, eu não consigo mais, simplesmente não dá mais, mano, cara, que agoninha que eu tô, velho, eu vou treinar bastante de novo com o Smoke, eu vou fazer um vídeo aqui depois, mano, vocês vão ver, velho, eu vou fazer um vídeo aí, jogando de Smoke, a zanqueada aí, no nível semideus, e eu vou ter que acertar esse combo, olha isso, cara, não é possível que você não acertou, mano, ah, para, velho, cara, por favor, como é que eu tô fazendo de errado aí, porque, sinceramente, nem eu tô entendendo mais, mano, enfim, vamos lá, que ele venceu uma de mim aqui, eu venci uma dele, muito provavelmente, como eu disse, ele vai acabar vencendo aqui no agregado, né, porque, pô, eu acho que é muito difícil, eu venci aqui do nosso queridíssimo Liu Kang, então, opa, acertei o VRTzinho, ok, nice, vai, mano, vai, combo, vai, combo, não vai, meu Deus, que agoninha, cara, esse combo não sai, mano, nossa, não é possível, cara, um bagulho desse, não, mano, caraca, velho, que mentira, mano, o jogo tá me roubando, velho, não tem sentido, não, não tem nexo, mano, sinceramente, ó, aqui era pra matar já, velho, se eu acertasse o combo, tá ligado, mas não acerta, mano, o jogo mente, velho, tá mentindo, tá roubando o pai aqui, ó, perdoa, perdoa o pai, filho, ai, mano, ele fez o Fatal Blow na hora que eu fiz o Project, mano, ai, perdoa, perdoa o pai, filho, Tira, antes que ele faça Fatal, deixa eu ser mais humilhado, ok, mano, agora finalmente eu peguei aqui o Kung Lao, que é o meu personagem em main aí, né, mano, vamos ver se eu consigo dar um pouquinho mais de trabalho jogando com ele, é, com ele eu acerto um pouco mais os combos, né, nem sempre eu acerto também, mas eu costumo ter um pouco mais de assertividade com ele, né, então, vamos ver se eu consigo vencer aqui o Liu Kang, E eu acho que vai ser até mais difícil, velho, jogar com o Kung Lao, na verdade, contra o Liu Kang, porque eu tenho a sensação que os mix-ups do Kung Lao é muito mais previsível do que o do Smoke pela máquina, pelo menos, né, nossa, ele já fez o arma aqui, fez bem, e eles basicamente acertam sempre, tá ligado, ó, aqui ele não conseguiu acertar, porque eu consegui fazer perto dele aqui, nossa, dropei o combo, mas eu consegui fazer meio que perto na hora que ele tava batendo, ah, mano, você vai acertar, velho, ah, mano, na moral, cara, ah, 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 ah Olha isso, velho, olha isso, mano, olha o dano absurdo desse bagulho, apertando pra caramba, ele tem mais, mano, olha, 40% de dano, 40% não, 400, né, nossa, nem compensa quebrar, eu acho, e, porra, já tava no bico do corpo, se eu quebro isso, eu teria que fazer a mágica ali pra conseguir vencer dele, mas difícil, mano, mas como eu ia dizendo, ele sempre acerta meu 50-50, quer ver, ó, aqui eu vou fazer, ó lá, fiz overhead, ele acertou, quando eu faço low ele acerta, isso aí que acaba me prejudicando muito, né, porque, pô, velho, meu personagem, olha isso, cara, até o overhead ele acerta tudo, mano, prejudica 100%, 100% o Kung Lao, né, uma coisa que é muito eficiente do Kung Lao contra eles, é o quê? É o armor, tá ligado? Olha lá, o armor eu ia conseguir fazer, só que como eu tava com pouca vida, eu não consegui terminar, mano, mas é sério, com o Kung Lao é ainda mais difícil, por incrível que pareça, por mais que pareça que o Kung Lao é mais forte contra players, eu também acho que é, só que como a máquina ativinha praticamente tudo, fica extremamente mais difícil aqui contra a CPU, né, então fica complicado aqui a situação, ah, mano, olha isso, cara, a recuperação dele é muito rápida, mano, ó, Nossa, que dano, velho, calma, ó, botou no canto, tô lascado, mano, não plico, velho, simplesmente, aí, consegui fazer o armor, é, meu lance é ficar fazendo o armor, tá ligado? O bagulho é esse, não tem muito o que fazer não, velho, projétil, eu vou perder pro Kung Lao, com certeza, pro Kung Lao não, né, pro Liu Kang, olha isso, cara, olha a defesa desse Kung Lao, mano, o cara depende de tudo, mano, Mano, não dá, velho, não dá, com o Kung Lao é muito mais difícil, velho, cê é louco, ele adivinha tudo, mano, como é que pode um corno manso desse? Ah, mano, na moral, não dá não, mano, não dá, cara, olha isso, fazer armor, é isso, mano, eu só tenho que ganhar no armor, tá ligado? Vou apertar os combos aqui no armor e ter que vencer na base disso, porque a única chance que eu tenho de encostar nele é fazendo isso, velho, se não for isso, eu tô lascado, mano. Olha, eu vou ir pra cima, vou fazer aqui, ó, pra ver, defendeu. Cara, não tem um 1 que acerta, velho, não tem um 50-50 que acerta, cara, eles sabem praticamente todos, velho, é bizarro, mano, o que que é isso, cara? Mano, eles deram um gostinho pra eu vencer ali com o Smoke em cima do Reptile, depois, mano, mataram a minha chance, é tipo cassino isso aqui, você ganha primeiro pra perder todos depois. Mano, não tem condição, velho, vai, mano, vou me dar mais uma chance aqui contra o Kung Lao, contra o Kung Lao não, né, contra o Liu Kang, só que é doido já, velho, nem sei o que eu tô falando mais. Mas enfim, consegui acertar aqui o low, beleza, vamos ver se eu consigo completar esse combo, consegui, nice demais. Vou tentar fazer mais o chute stand aqui, que é... Ah, mano, puni demais, cara, olha isso, os agarrão também, é verdade, eu nem tô utilizando agarrão, acho que eu deveria utilizar mais também. Eu lembro que na MK9 o agarrão era essencial, velho, pra conseguir vencer. Ah, ah, do CPU aí, tropei. Ah, mano, olha isso, cara. Errei ainda. Eu vou coringar. Mano, não dá, não dá, esse bicho é o demônio, velho, ele defende tudo. Se liga, se liga, ó, fazer low. Nossa, velho, nem adiantou agora que nem defendeu, só chegou fazendo o armor aqui, vou ter que fazer o armor também. É isso, mano, o segredo pra vencer, aí, isso, nem consegui completar. Mas o segredo pra vencer é o armor, tá ligado? Não tem muito o que se fazer, ó, aqui ele vai defender tudo, não tem jeito, ainda fiz errado, não era pra ter feito isso. Beleza, poke, overhead ele defende, ó, ó, se liga. Agarrão, ele bloqueia. Mano, na moral, velho, não tem condição, velho, não tem condição um bagulho desse, mano. Como é que ele bateu primeiro que eu, velho? Ah, não, mano, pode matar já, velho, pode matar, porque depois dessa daí, eu vi que realmente não tem como, mano, é impossível, olha isso. Caraca, tá bom o Liu Kang, porra. Cara, simplesmente é minha última chance aqui, mano, contra o Liu Kang, velho. Se eu não vencer ele, eu vou colocar outro personagem aqui, pra eu ver que ele ficasse 100% o Liu Kang, mano. Mas, cara, tá me dando agonia, velho. Simplesmente me dá muita agonia. Nossa, eu já tô meio queimando, mano, olha isso, cara. Aí eu vou cair aqui, vou acertar o armor, quer ver? O armor tá saindo. Aí eu acerto o armor, completo aqui um pouco o combo, tá ligado? Mas é só isso que eu consigo fazer, eu não consigo passar disso, mano. Olha isso. Dizoning não tem como eu vencer do Liu Kang, mas nunca, né, velho? Dizoning do Liu Kang é absurdo. Nossa, encaixado ali, só que eu não acreditei, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Que depressão. Ah, mano, olha isso. Eu ia fazer o fatal boss só de sacanagem ali, mas ele acabou, óbvio, defendendo, né? E claro que eu acabei perdendo de novo, mano. Esse é o poder do Lord Liu Kang aí, não tem como, velho. É absurdo, mano. Por mais bem que você jogue, mano, a máquina ela prevê o bagulho, tá ligado? A única coisa que ela não prevê legal é o armor, né? Mas tirando isso, mano, não tem como, velho. Ela prevê praticamente tudo aí, ó. Ó, o Red, ela prevê. Prevê tudo, basicamente, né? Aqui, fazer stand aqui, ó. Ó, defende ainda Perfect Block. O que é mais bizarro é isso, né? Perfect Block, pra quem não sabe, Perfect Block é quando você defende ali, aperta no momento exato e você acaba não tomando nem dano shippado, né? Porque mesmo você defendendo, você acaba tomando um pouco de dano. Mas quando você dá Perfect Block, você não toma dano nenhum. E, meu amigo, acertei pelo menos o Fatal Blow nele aqui, velho. Ai, um roundzinho, será que dá? Ah, mano, não vai dar dano nenhum esse Fatal Blow, porque, mano, é como se a máquina estivesse estourando ali os quatro botões do controle, né? Que reduz o dano, velho. Até que deu, vai. Deu um danozinho, deu um danozinho. Vou reclamar muito, não. Beleza. Foro. E, ai, eu consegui vencer um round, apelando com o Fatal Blow. Mas eu consegui, mano. Será que eu consegui vencer esse aqui, velho? Cara, acho que é difícil, hein? Eu vou tentar. E, ai, eu consegui vencer. Ah, chupa! Mano, vai se ferrar o Liu Kang, cara. Eu não acredito que eu consegui vencer, velho. Eu não acredito, mano. Eu não acredito, velho. Mano, eu tive que ficar quieto no silêncio supremo aqui, mano. Silêncio estoico aqui pra conseguir vencer do Liu Kang, mano. Que sofrimento, velho. Mas, finalmente, eu consegui vencer pelo menos uma dele, né? Eu não achei que eu ia conseguir, mas eu consegui. E que alegria, mano. Bora aqui fazer agora a última luta aqui, velho. Que eu tô já com a cabeça doendo, mano. De jogar nesse na dificuldade aqui, velho. Esse bicho é um cão, mano. Nossa, defende tudo. Mas eu consegui vencer, né? Graças ao primeiro round ali, utilizando o Fatal Blow. Ajudou bastante. Mas, bom. Agora eu vou colocar simplesmente, mano. Cara, esse aqui não tem chances. Simplesmente não tem chances de eu vencer. Mas eu vou colocar só por Zoas. Que é a oportunidade mais forte do jogo, na minha opinião. Que é o Kenji. Cara, se eu conseguir vencer do Kenji... É sério, mano. Eu não sei o que eu faço, velho. Faço uma live de 24 horas aí pra vocês. Mano, é sério. Não existe possibilidade, velho. Eu posso postar o que eu quiser aqui, porque eu não tenho chances. Principalmente porque eu vou colocar aqui, ó. O Cyrix ainda pra ajudar ele. Eu posso colocar o Cyrix, eu posso colocar o Sub-Zero também. Só que eu acho que ele não vai fazer muito bem o cobro do Sub-Zero. Então eu vou colocar o Cyrix, que é tão chato quanto... E vou colocar aqui, sei lá, mano. Então faz o mapa, velho. Que mapa que eu quero apanhar aqui hoje? Vou colocar nesse deserto, vai. Beleza, mano. Então vamos lá, velho. Apanhar um pouco aqui do nosso querido de Sumo Kenshi, né? Nossa, ele já ativou a sua tua stance aí, mano. Nossa, não tem chance, velho. Quando eu falo que não tem chance, não tem literalmente chance alguma de eu vencer o Kenshi desse babilo, mano. Mas enfim, vamos tentar aqui. Já vou acertar o combozinho nele. Nice demais. Nice. Não achei que eu fosse conseguir acertar. Vou jogar na cautela aqui, mano. Vou tentar pelo menos. Lascou. Nossa, ele errou. Ele errou. Ele errou. Ele errou. Calma. Ai, errei também, velho. Que pena. Ai, mano, ele me botou no canto, velho. Nossa, mano. Tentei fazer o armor aqui pra surpreender, mas pelo menos eu dei dano ali no Cyrix. Faz com que ele demore mais pra voltar, tá ligado? E claro, né, ele vai acertar todos os meus mixups também. Então, eu fiz o mixup. Eu já tenho que me afastar pra não tomar combo, né? Não tomar punição. Então, só como eu tô do lado da parede aqui... Meu Deus. Meu Deus. Ah, caí. Acho que eu ia matar, velho. Cyrix salvou demais. Ele quebrou, mano. Nossa, eu pulei, mas não vai me acertar. Beleza. Eu acho que se eu tivesse feito um projétilzinho, devia conseguir dar um pouco de dano nele ali. Nice. Opa. Nossa, acertei o overhead. Vai, projétil. Projétil. O que ele vai fazer de novo? Ih, vai perder. Nossa, meu Deus. Cara, se eu não consigo vencer agora, eu ia ficar tão triste, mano. Vocês não têm noção, velho. Mas vambora, mano. Ok, já vou fazer isso aqui nele. Mano, olha isso. Olha a defesa dele. Defende tudo, cara. Absurdo. Mas, mano, até que... Até então eu tô conseguindo me sair bem, né, velho? Não sei como, mas eu tô conseguindo me sair bem aqui. Já vou utilizar aqui o Goro pra ficar safe. Beleza. Ó, ó. Esse é o teu stance dele ativado aqui. Vou assinar um pouco de trabalho. Ih, lascou, hein? Fez sanduíche. Fez sanduíche, lascou, velho. Nossa, perdi, mano. Nossa. Sai, sai, sai. Ai. Sai, sai, mano. Ai. Meu Deus. Fui. 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 Ai, meu Deus do céu. Ah, mano. Agora complicou, hein, velho. Ele simplesmente tinha feito o sanduíche ali. E aí complica muito a minha vida. Mas vamos lá, mano. Vamos tentar de novo aqui. Cara, por incrível que pareça, eu tô realmente começando a achar que eu tenho chances, tá ligado? Eu não sei como isso é possível, mas eu tô realmente começando a achar isso. Ele não tá sendo tão punitivo quanto o Liu Kang é, velho. Porque ele não tá usando acerto muito bem, né? Acerto extensa ali. Então, pode ser que eu tenha mais chances por conta disso, tá ligado? Beleza. Deixa eu ver. Ele tá com umas três bases ali. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Ai. Ai. Ai, errei. Calma. Ai, mano. Eu ia fazer fatal gol, velho. Nossa, mano. Que coisa, velho. Eu fiz topo pra furo. Total, mano. Caraca, velho. Eu acabei perdendo. Mas eu não esperava que eu fosse conseguir vencer pelo menos um round. Isso aí, pra mim, já é extremamente surpreendente. É sério, mano. Eu não esperava que isso fosse acontecer, não. É, mano. Mas é isso aí, velho. Basicamente, esse foi o vídeo de eu jogando a dificuldade mais difícil aqui. Obviamente que é extremamente complicado vencer, né? Mas eu até consegui vencer duas, eu acho, né? Uma contra o Reptile e uma contra o Liu Kang aqui. E é isso, né, mano? Uma coisa que me deixou meio... Ah, das ideias nesse vídeo aqui foi eu não ter conseguido acertar um combo de Smoke, né? Mas eu vou voltar a treinar com ele. Vou trazer um vídeo dele aí jogando no Semi-Deus aí, mano. Vamos ver se eu consigo vencer uma partida jogando de Smoke na classificação do Semi-Deus. Eu acho que vai ser meio difícil, né? Porque eu tenho que realmente voltar a treinar com ele. E eu também pretendo agora fazer um vídeo tentando vencer o Kent no mais difícil. Eu acho que eu consigo, velho. Sinceramente, pelo que eu vi ali, eu acho que eu tenho chances, sim. Só foram alguns detalhes ali. Mas eu acho que se eu insistir um pouco mais, eu consigo vencer, mano. Mas é isso, velho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem mais ideias e coisas que vocês querem ver aqui no canal. Eu te espero no próximo e tchau.